Localizada entre São Paulo e Rio de Janeiro, São José dos Campos é uma cidade brasileira que reúne cultura, tradição, tecnologia e em um só lugar. Fundada em 1767, a cidade é considerada a capital da região do Vale do Paraíba e está repleta de atividades para curtir com a família e amigos. Então, você está indo para São José dos Campos e quer conhecer o máximo que a cidade tem a oferecer em pouco tempo? As opções são muitas! E para te ajudar, fizemos uma lista de alguns lugares que você pode visitar em um dia de passagem pelo local. Olha só! Dar de bicicleta no Parque Roberto Burle Marx O parque oferece uma variedade de atividades ao ar livre, incluindo trilhas para caminhada, áreas para andar de bicicleta e para fazer piquenique, além de contar com quadras esportivas, playgrounds e um lago para pesca esportiva. Além disso, o local abriga o Museu de Arte Sacra de São José dos Campos, que exibe uma coleção de arte sacra brasileira do século XVII ao século XIX. Vale a pena, viu? Almoçar ou jantar no Bar do Coronel Com um menu de dar água na boca, o local, um dos mais conhecidos da cidade, conta com a típica culinária brasileira, como feijoada, muqueca, carne de sol e linguiça acebolada. Além disso, o lugar oferece uma grande variedade de bebidas, incluindo cervejas artesanais e coquetéis clássicos. Não deixe de dar uma passadinha lá, hein? Bater perna no Shopping Vale Sul Considerado um dos favoritos da cidade, o Shopping Vale Sul abriga mais de 200 lojas de marcas internacionais e nacionais, além de diversas opções de entretenimento, como cinema, teatro, boliche e parque infantil. Ótima opção para se divertir e fazer compras. Visitar o Memorial Aeroespacial Brasileiro Inaugurado em 1976, o museu é dedicado a preservar a história da aviação e do espaço no Brasil. O acervo local inclui uma variedade de aeronaves, foguetes, satélites, motores e equipamentos relacionados à indústria aeroespacial brasileira. Não perca essa oportunidade! Curtir a noite no Vila Ema Localizado na zona central da cidade, o bairro Ema conta com uma grande variedade de restaurantes, bares, padarias e lojas. E claro, além de muitas opções para curtir uma noite badalada com os amigos. Curtiu as dicas? Deixa seu like, se inscreve no canal e mande esse vídeo para quem você quer levar para São José dos Campos. Vamos nessa? Música 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 São José dos Campos Música 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 O que é isso?